Fala galera, pessoal, hoje estou aqui com os meus amigos... Vai, só assim? Opa, Vim! Não, vai, vou ensinar você, vai aí! Fala galera, furacão na área! Galera, estou aqui com os meus amigos, o Boto, e aí? Como é que você está aí? Opa! De boa? E aí, como você está? Cara, hoje eu estou aqui com a companhia desses caras aqui, os caras fera, os caçadores de lenda elite, e hoje eles vão me levar lá na casa dos elite para me conhecer. Para me conhecer, mano! É um sonho aí que eu tenho de conhecer a casa do elite, está aí, o Elio, a Thaís está lá no carro, e hoje a gente vai lá, que diz que o Boto vai fazer um churrascão para nós, hein? Aí fez coisa aí! Vamos analisar! Aí, ó! O problema é que eu tenho gente me esperando lá, e essa pessoa, se eu botar lá embaixo no circo, ela alota sozinha o circo! Nossa, senhor! É o nível calçado! Mas é o seguinte, Thiago, ó, lembrando assim, galera, a gente vai lá, ele levou nós até... Eu falei, Thiago, Thiago, está por aqui? Estou! Quer conhecer o elite? Quero! Então vamos lá, mano! Não foi uma coisa programada, mas assim, ó, espero que você curta! Sim! Ele falou que assiste nós, vai gostar, pelos vídeos é totalmente diferente, tá ligado? Imagina, cara! Uma cincheirada! Você vê ali é uma coisa, sentando no local é outra coisa! Não, você vai só gostar, mano! Ó, lembrando que o elite é o QG dos caçadores de lenda e dos caçadores de lenda elite, mas tem a casa ali do lado, que é do Renato, que até uma hora dá pra gente lá, né? Bom, fechou! Também quero conhecer, cara! Bora! Então leva lá! Bora! Bora lá, então! Bora! Ó, já desce o dedo no like, se inscreve no canal, link do canal do Gosto também está aí, se inscreve lá! Vai, bravo! É isso aí! Bora! Galera, olha só aonde a gente estamos! Eita, é isso! Top, hein, Tiago? Olha isso! Cara do céu, nem estou acreditando que eu estou aqui! Mansão é nervosa! Não dá nem pra metade, né? E a gente foi convidado aí! Você apresenta a casa pra nós aí, mano! Mano, demorou! É o seguinte, e aí, Chaves? E aí? É o seguinte, mano? Aqui é a parte de fora aqui, mano, a gente usa pra treinamento, né? Sim! Na verdade, a gente usa até pra dar uns tirinhos aqui, só que a vizinha reclama, tá ligado? Não, não gosta muito! É! Vai bolinha lá, né? Um pouco, mas não gosta muito! Mas aqui a gente faz bastante treinamento! Já foi feito muito mais! Hoje a gente tá mais tranquilo no treinamento e tamo lidando mais em investigação! Mas aqui a gente já usou pra muito investigamento! Tipo assim, ó! Um exemplo! A gente traz algumas coisas de uma lenda! A gente traz pra cá, às vezes até em off! A gente faz investigação da lenda aqui mesmo! A gente faz um churrasquinho, às vezes, aí, final de semana, a gente vem, joga um futebol, pega uma piscina, vem o Renato, vem os oficiais, né? Tira um lazer também! Tira um lazer! O Elite tá mais, hoje em dia, vai pra isso! Tá mais pra isso! Né? Que é o QG dos caçadores de lenda Elite! Aqui fora, vai mais pra isso! Olhando no vídeo, não parece que é assim não, cara! Parece menor? É menor no vídeo! Aqui é bem maior, né? Nossa, é enorme! É diferente, mano! É diferenciado! E a gente usa bem pouco esse espaço, acredita? É, cara! Que nervoso! Ali tinha aquela base que tava ali, não sei se... É, eu lembro que vocês tinham feito uma base ali... É, tinha uma base ali, foi do Bruno, né, mano? Daí o chefão se apossou, eu falei, vamos tirar isso aí daí, que conseguimos quebrar, até agora tá suave! Quem tá lá dentro pra você conhecer? Quero conhecer lá! Quero ver os quartos! E olhando assim, já vai dando umas ideias de vídeo, cara, aqui vocês tem que fazer muita coisa! Aí, ó, desquebrou! Nossa casa aqui, ela foi pro estado do Apulho hoje, né? Apulho hoje deu... Aquela de Kinter, pra nós... É a esposa, hein? Sinuca, é... Deu Play 5, além... Ó, esse... Vou te mostrar aqui, ó, Ricardo! Esse lugar aqui, ó... Era pra ser a sala das relíquias! Ah, tem cômodo pra cá, né? Isso é grande pra caramba! Ó, aqui era pra ser a sala das relíquias! Só que, não foi terminada! Não tem terminada! Até tem algumas coisas, algumas lendas nossas aqui, ó! Ó, isso aqui é aquela bíblia lá do... Bíblia não, desculpa! É o livro do... Maligno! Ah! E aquela bíblia do japonês, vocês trouxeram também? Tá lá na casa do rei, ó! Então, aí... Aqui dá pra ser tudo certinho, lugar pra colocar as coisas! O Bruno não conseguiu, o Bruno ia fazer esse projeto, acabou não conseguindo! Aquela bíblia japonesa ia ficar aqui também! Essa aqui tem o manual do suicídio aqui! É, é mesmo? Tudo que a gente encontra em lenda, é... Com as fotos, né? Vou te mostrar, não gosto a foto não, porque é de família que morou lá! Caraca, velho! Mas é legal! Então, aqui era uma cena, a sala das relíquias! Onde a gente tinha tudo a coisa, não foi a trabalho da despensa! E, tipo, era pra ser um projeto top aqui! Sim! Só que era aquela coisa, a gente também não sabe até quando a gente vai ficar nessa casa! Ah, você pode mudar, você pode mudar, né? Você pode mudar, né? Você pode mudar, né? Então, às vezes, vocês estão aqui também? Um ano! Um ano, né? Um ano, passa rápido! Às vezes, vocês vão do andamento no projeto, aí no meio do caminho aí, vocês têm que se mudar também! É, e aqui só de vidro, porque vai ser em cada lugar, vai ser aquários! Sim! Só de vidro tá em 22 mil, alguma coisa assim! Nossa! Só de vidros! É grana, né? É grana pra caralho! E querendo ou não, como você falou, né? Vocês talvez têm que se mudar pra trazer mais conteúdo! Pra trazer mais conteúdo pra galera, tá ligado? Até, talvez, como a equipe tá meio dispersa, antigamente no começo, a gente fazia muito conteúdo junto! Sim! E como a equipe tá dispersa, a gente tá precisando de pegar uma casa um pouco menor pra juntar mais equipe! É, bacana! E trazer mais membros! E você falou que vai ter mais membros aqui, né? Vai! É, o total era de 8 a 12! 8 a 12! Eu vou me inscrever, hein? Demorou! Ó, mas é um prazer aí, um de vocês estarem com nós aí! Tiago Furatão, lá! É, tem que ajudar, né? É, tem que ajudar, né? Tem que comentário lá! Tem que comentário lá! Tem que comentário bastante! E aqui, a cozinha, com a Elite, a gente não tem nada, não faz nada aqui! Vocês nem usam a cozinha? Mano, foi usado, acho que duas vezes! É um dos dois vezes! Uma vez que eu... É, eu fiz um cachorro quente aqui uma vez, e a outra eu fiz um estergonófico! O resto, nunca mais! Aqui, principalmente, eu também guardo ser relíquias aqui! Ah, credo, né? Eu vou falar de que eu vou pegar isso aqui! Ah, ali ó! Ah, uma cerveja! Ah, uma sobrevivente aqui! É, que estourou, né? Que estourou! Aqui é onde a gente fica lá morando nos vídeos, né? Aqui, a gente tem que ter pais planilhas, né? E o pé até bem alto aqui, ainda tem! É, um pé direito alto aqui! É, um pé direito alto aqui! Cara, nos vídeos não dá pra ter noção! Não! De como que essa casa é! Coito! É um negócio meio sinistro aqui, hein, cara! Isso aí veio do Amazonas! Lá do Amazonas? Renato trouxe de lá! Caraca! Tem presenteão elite com isso aí! É lá do Amazonas, essa peça aí! Mas lá fez um indígena lá! Eles fazem essas marcas, tem rituais! Daí o Renato trouxe aqui, é um ritual do bem, cara! É um ritual do bem, né? Proteção, alguma coisa assim! Pronto! E aquela parte lá? Tem arsópolis? Não, não, não! Aqui a gente... Eles tiram um azedo pra um player, até tá ligado, tá ligado? Ó! TV é grandona aqui! Aqui é o lavabo! Você tá olhando ali? O lavabo! E aqui vai ser uma área de reunião, tá ligado? Não, não! Aqui o arsenal era porque tinha várias armas, tá ligado? Só como um pega, pra fazer um vídeo, o outro pega, acaba se perdendo as armas e a gente... Tem que ter tudo jogado! É! Aqui tá mais... Como é que eu posso falar pra você essa casa aqui, mano? É mais... Um ponto de encontro! É! Um ponto de encontro! Por isso que ninguém tá morando aqui! Entendi! Na ideia era a gente morar aqui! Uhum! Mas ninguém tá morando! Tipo, eu não tô morando! A Dani ou tal! Ninguém tá! Ninguém consegue morar aqui, cara! Acontece a coisa que eu tô meio louco! É mesmo? É! 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 Sozinho aqui o cara vai escutar coisa, tá ligado? Você queria passar uma noite com um dia, hein? Demorou! Aham! Mas aqui são os quartos! O meu que era o melhor pra ser destruído! Nossa! E essa porta aqui? Ah! Tudo, né? Caraca! Que é o seu quarto! Um duro! Um duro! Um duro praga, velho! Esse aqui ficou nervoso! Bonito demais! Esse é o princípio aí! Os caras vieram de Santa Catarina! Ah! Santa Catarina? Com top, hein? E ainda tem quintal aqui, ó! Essa daqui o cara vai escutar! Essa aí! Esse cara vai lá dentro uma vez com ela e ela não mata! Isso é bruto! Não fez nada! Não dá, filho! Olha aqui! Tanto de arma, gente! Quando eu cheguei outra vez lá o Renato falou assim, ó! Eu vou te dar uma arma! Me deu isso aí! Tá louco! Mano, não dá pro cara ficar 5 minutos segurando assim! Ah! Exato demais, cara! Nós pesa uns par de quilos isso aqui, hein! Isso aqui é a arma dela! Tá faltando um pedaço! Olha aí! E esse pichamento aí? Isso aí é coisa do Bruno, velho! Trouxe um primo do Renato ficar um tempo aí! Moleque meio perturbado! Vocês estão em guerra aqui! É! Daí fez um monte de coisa aí! Cruz cabeça pra baixo, não sei o quê! Você tá louco! Você já chegou a dormir alguma noite aqui? Já! Já dormiu? Eu acho que eu já dormi duas vezes aqui! E a casa é sinistra? É sinistra! Caraca! Eu dormi duas vezes! Até um dia que eu fiz uma cumbu! Cumbu não! Cumbu! Deixa eu ver uma boa de fumar! Se ele dormindo lá atrás lá! Deixa eu ver uma boa de fumar com a bateta dos caras! Você tá louco! Eu dormindo! E a parede tá destruindo tudo aqui? Pô! A parede... Logo... Logo... Acho que vai partir! Qual parte do Bruno vai ficar? Esse é o do Bruno! Chegou a ver um vídeo contra a minha? Eu parquei com cholo! E... Botei um monte de barro aí! A parede... A parede aqui tá mais destruída ainda! É! Caraca! É! E eu acho que esse aqui não pode considerar um quarto, né? Porque nem a cama tá deitada aqui! A cama tá toda podre assim! A cama tá toda podre assim porque a Dani pegou e jogou na piscina! Ah não! Matila! Nossa! Caraca! É um... É um pior que o outro, cara! Daí jogou a cama dentro da piscina e acabou com a cama dele! É! Ninguém bota mais! Nem abre mais! Mas topa caramba aqui, cara! Não me pergunte o que quer dizer esses símbolos aí! O Bruno disse que é a Dani, eu e ele! Elas três? É! Agora saber o que quer dizer isso aí? Não sei não! Pagulho louco! Vai saber que é um xingamento aí pra vocês! O Bruno é meio maconheira! Parte da Dani? Direção da Dani! A Dani é o mais agitadinho que eu digo assim de todos! Mas ela também não fica aqui! Hã? Ela também não fica! Não! Também não fica! Eita! Cara! Mas é aqui! Vocês tinham que ficar! Fazer um reality show! Vocês só aqui dentro! Mas daí ele vai acabar se matando aí! Hã? 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 É! É! Eu e a Dani! E a Quarte do Lidler! Quarto do Lidler! tá bem conservadinho né então closet mas aqui tem uma uma casa muito top para vocês fazer conteúdo aqui cara é o que falta mais pessoas né é mais mais caçadores eu vou me candidatar aí galera é mais a galera acha que não vai entrar mas vai ter muito mais gente cara vai é que não é fácil tá ligado tipo assim o Renato ele quer tipo assim ele quer dar o conteúdo dele para todos então imagina se ele fala assim hoje ó vou fechar isso aqui e hoje vou fazer algumas provas para pegar imagina quanta gente vai ter aqui tem que ter uma estrutura tá ligado e tá tão destruindo mais ainda aqui na casa é assim tem que ficar esperto hein eu não sei se você já chegaram passar C2 alguma coisa eu passei o C2 deu presença eu nunca puxei o C2 mas no caso eu já puxei e aqui deu algumas presença eu sempre falo assim eu sei se vocês tem um ritual quando vão na lenda ou não sai eu quando eu geralmente eu vou na lenda eu estou falando o Felipe um pouco eu quando eu vou entrar na lenda eu peço licença e eu sempre faço uma oração a gente está proibido de ir à noite lá mas tem um lugar mas tem um lugar que está proibido de qualquer caçador tanto oficial como elite que é o atleta da vacuna atleta da vacuna por que? porque cada vez que foram nós contos aconteceu coisas no outro dia com cada um se for o Leo que era de moto, o outro bateu o carro, o outro foi roubado então acaba acontecendo alguma coisa acaba acontecendo alguma coisa e o único que não aconteceu fui eu e daí a gente estava conversando lá um dia o Renato perguntou eu falei mano é que assim eu oro e se eu não me engano quando eu vim pra Londrina foi a quarta lenda que eu fui e eu estava muito nervoso porque é feio lá o lugar é feio e daí eu cheguei e pedi pra Deus falei Deus ó eu estou aqui por causa que o senhor concediu entendeu e tipo o que é meu eu quero o que não é meu eu não quero o único que não pode ser nada o resto é um pouco se ferrou é que tem coisa que não mostra no vídeo né não é não né é legal que você faz aí que você não mostra e querendo ou não só a oração está te blindando né é isso então acho que eu tenho esse tipo de ritual que eu faço peço licença pra entrar, pra sair também não entra o meu sapato sujo tipo se eu fui pra lenda agora não entra o meu sapato sujo eu gosto de limpar antes pra não trazer nada tá ligado então tipo tem sensação de falar né eu não sei se vocês levantem essas pilhas tá ligado mas cada um tem uma crença ali né tipo assim um outro que eu vejo tipo o Bruno não tá bem aí vente o robo que é bom tipo a Dani já mais devagar ela tava pesquisando aquela coisa entendeu então cada um tem uma crença né mas eu já pra não trazer nada pra casa entendeu mas é isso aí galera conhecemos a casa dos caras aqui dos caçadores de lenda elite casona nervosa espero que vocês tenham gostado já deu um susto ali é, levou um susto ali é, é ligeiro é isso aí galera tamo junto é nóis falou fui 製 kork 스가pg pai 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 garce mãe pai 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 Legenda por Sônia Ruberti